Show de bola. Dois quilos Quase um quilo de peixe Pescaria Parque do Flamengo Ae, fala comigo É isso ae, compadre E a minha cozinha? Não viu a minha cozinha? E a propaganda? Tem que fazer, né? Idem, meu Deus do céu Aqui, mesmo Não vai, não vai, não vai, não vai ficar engendor Você não baga aí, compadre Vai para o bairro que eu peguei, vem daqui ó, com a toalha e tudo, maluco Vai aí ó, olha o bairro que eu peguei ó Tira a toalha, deixa a toalha pro lado Ele tá vivo ainda, filha da puta Eu vou botar um dele, eu vou botar um dele aí ó Olha lá, abrindo, ui Fala João E aí? Tem mesmo? Tem um pulão? Edson, pega pra fora Olha você aí ó Calma aí Valeu? Pega aí uma espalha aqui agora aí Não Tá